Bom, bravo, bom dia mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, tá? E começar pedindo para você, perguntando para você o seguinte, como foi a sua trajetória até o momento como professora e pesquisadora? Ah, foi bem complicado, assim, na verdade é bem difícil. Eu não me formei aqui em Guará, né? Eu me formei em Curitiba, na UFR, entrei pelo sistema de fotos da escola pública, no curso de física, e na época foi bem complicado, porque eu tinha uma defasagem aí dos meus colegas, né? De muitos deles, assim. Por mais que eu fosse uma boa estudante na escola pública, a gente vê que quando chega na universidade, o nível de... O nível é muito acima do que a gente é preparado, né? Então, no começo foi uma coisa meio complicada, foi difícil, mas daí com o tempo eu acabei me fixando lá dentro da universidade e consegui me formar. Muitos colegas meus que acabavam, que nos primeiros semestres estavam indo muito bem, eles acabaram largando e não continuaram. Então, foi uma questão de persistência aí mesmo. E depois disso, eu fui aprovada no mestrado aqui em Guará, ali na PEG, não, né? E vim pra cá e fiz um mestrado na área também de física, na área de astronomia e doutorado também em física na área de astronomia. E finalizei esse ano aí no doutorado e agora estou com pesquisadora, assim. Legal. E quando que você decidiu que seguiria por essa área que é, em sua maioria, dominada por homem, né? Quando que você decidiu que foi esse caminho que eu quero, né, tal, ou como você vai ter presente nesse espaço também, né? Eu queria fazer astronomia, né, explicar os astros e lá em Curitiba não tinha faculdade disso diretamente e eu nem tinha possibilidade de sair pra outra cidade pra morar, né? Porque, né, demanda um certo dinheiro aí pra você conseguir. Sim. Isso aí. Então, é... Conversando com o meu pai, ele comentou que seria legal se eu fizesse física porque me daria mais chance de conseguir alguma coisa depois nessa área de astronomia. Por isso que eu acabei indo pra física, assim. Na época, né, eu não tinha me tocado tanto, assim, dessa falta de mulheres. Mas quando eu entrei, de 35 alunos, só sete eram mulheres na minha sala. E uma delas desistiu logo no começo também. Então, as turmas eram bem vazias e com mulheres menos, hein? Bem menor, bem menor mesmo, né, em relação ao mundo de ônibus, foi 35 para sete, né? Então, é... Bom, quando você começou, quando você começou a sua graduação, a gente sabe que isso acontece, né, infelizmente, né, no Brasil, no mundo, né? Principalmente no Brasil, agora, nos últimos anos pra cá, tem agravado isso que eu vou perguntar pra você aqui, né? Quando você começou a sua graduação, você sofreu preconceito por parte de colegas de classe, por parte de professores? É, isso acontece muito, né? Na verdade, conheço várias amigas minhas também que sofreram com esse rebaixamento por parte dos colegas e dos professores, que acham que nós não somos tão capazes quanto os outros alunos, né, quanto os homens. E... Mas, além disso, dessa questão... É... Desse preconceito, né, e essas questões de assédio moral, às vezes, né, porque, às vezes, nós somos constrangidas dentro da sala de aula, né, por ser a única mulher, às vezes, na sala de aula, Então, alguns professores acabam se utilizando disso pra fazer gracinha e nos constrangendo, né? E, além de tudo isso, ainda tem outros tipos de assédio, né? Que as mulheres acabam sofrendo, às vezes, dentro desses ambientes acadêmicos, infelizmente, né? Isso é uma coisa até bem complicada, porque a gente quer que as meninas entrem na área da ciência, na área científica, mas a gente ainda precisa criar um espaço seguro pra elas, porque não adianta só que elas entrem, né? Elas não podem... Precisa ter essa garantia, né, de segurança. Exatamente, né? Elas não podem deixar que elas passem também por essas coisas. Infelizmente, nos últimos anos aqui no Brasil, né, especificamente, de 2018 pra cá, isso agravou muito, né, por conta do sistema de governo que nós temos hoje, né, que fala quanto a ciência, nós vamos pra falar no sumatofonte também, isso agravou bastante também, isso que você tá falando, essa insegurança, né, da liberdade de poder participar desses espaços, né? É, também, também, a questão também que diminuiu também o acesso, né? Sim, sim. As famílias mais populares pra universidade nos últimos anos, né? Então, a gente tá vendo, tá vendo um retrocesso gigantesco, coisas, assim, brigas que a gente já deveria estar avançando, a gente teve esse retrocesso aí. É, às vezes facilitar as coisas vão ficando, talvez, mais difíceis, né, nos termos de hoje, quando a gente acha que as pessoas estavam caminhando bem, né, iam avançar, aí acabou, a gente... Pois é, a gente brinca... ...tendo um retrocesso, né? A gente brinca que era pra gente tá falando de carros voadores e, de repente, a gente teve que voltar pra falar sobre a Terra que não é plana, entendeu? Pois é, pois é, pois é. Era uma coisa que era pra gente tá revolucionando. Foi no século XXI, né, Brasil? Exatamente. Foi no século XXI e ainda tem alguém aí que acredita, né, muita gente ainda que acredita aí que a Terra é plana, né, infelizmente. E daí... Hoje é culpa, né? É, a gente vai fazendo essas lutas aí, né? O problema é que quem era a sua referência na área, quem te inspirava e foi motivo para te fazer acreditar que era possível, né? Ah, depois que eu entrei, assim, na física, né, eu gostava muito dessa parte de história também, de história de ciência. Daí a gente ficava encontrando algumas figuras, assim, lendárias, tipo, sei lá, Marie Curie, que é a referência, acho que, da maioria das mulheres, porque ela conseguiu, né, dois nobelos. A única pessoa que tem dois nobelos na área da ciência, que é o Fiquim, no começo de 1900, e ela quase não ganhou porque também queriam dar o prêmio só pro marido dela, sendo que ela borrou a parte da ciência. Quando ele se recusou, eles acabaram... Ele se recusou, né, caso ela não ganhasse também, porque o trabalho era dela. Só que, tipo, agora, né, dos últimos anos pra cá, ou tem que ser estudado mais, assim, a história das mulheres, principalmente nas lutas, dentro da ciência, mas, por muito tempo, foi muito obscuro, a gente nem conhecia a Marie Curie, acho que era o único caso que eu conheci de uma mulher da ciência, que fez algo grande. Mas, na verdade, teve várias outras, várias outras que, por causa de machismo, acabaram não ganhando um Nobel, sabe? Que tinha mais indicação que os companheiros de laboratório todos ganharam e ela não. E muita injustiça, sabe? É muito triste. Daí, hoje em dia, tem várias mulheres que têm resgatado a história dessas mulheres aí, porque é necessário saber um pouco da obra delas. A luta não é fácil, não, né? Não. Há vários obstáculos aí, muito grandes, né, para que sobreponham eles, mas a luta precisa continuar, né, precisa avançar e precisa, né, as mulheres também ocuparem o seu espaço, né, por conta de todo esse tempo aí, né, que eu tô falando que ficou, abafado, escondido. Até hoje, né, infelizmente, o machismo ainda impera, né, mas mudou, né, eu acho que a Passos Lentos tá mudando, né, mas, assim, nessa época que você falou aí, é bem pior, né, coisa que dificilmente você via, vamos destacar, não por falta de competência, né, pelo sistema mesmo, né, pelo machismo, pelo preconceito, né, então é meio complicado, né. Grava, você acha que o cenário, que o cenário está mudando, que mais mulheres estão se destacando no mercado da ciência e da pesquisa? Acho que sim, mas é com muita luta mesmo, sabe, estamos tentando aí ocupar todos os espaços, né, às vezes se virando, assim, para conseguir dar conta de tudo, né, porque, infelizmente, infelizmente, as mulheres têm dupla, tripla jornada, então, às vezes, além de estar trabalhando fora, ainda caem as responsabilidades de casa, filhos, acabam caindo, mesmo em cima dessas mulheres, que são pesquisadoras, cientistas, mesmo elas têm essas grandes dificuldades, assim, de se manter. Sim, eu não tenho intenso, né, agora.